O vídeo gravado pela polícia mostra a casa onde funcionava um dos depósitos irregulares. O imóvel fica no setor Nova Suíça, em Goiânia. De longe, dá pra ver alguns botijões empilhados nos fundos da residência. Esta foi a segunda fase da Operação Créptos, que combate a venda irregular de botijões de gás. Além do setor Nova Suíça, os policiais aqui da Delegacia do Consumidor também estiveram na Vila Romana, em Aparecida de Goiânia. Este vídeo mostra como os botijões eram armazenados. Aqui, eles aparecem empilhados, muito próximos da parede. No escritório, anotações indicando que a movimentação era intensa. As irregularidades são administrativas, que acabam sendo num grau de gravidade que colocam em risco a segurança e a saúde das pessoas. E aí são vários tipos. Por exemplo, a forma de acondicionamento desses botijões, que pode possibilitar até uma explosão, a depender do caso. E problemas documentais, como problemas de alvará, é necessário alvará da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Agência Nacional do Petróleo. As investigações começaram há quatro meses. A operação contou com o apoio da Agência Nacional do Petróleo. Ao todo, 58 botijões foram apreendidos. Os responsáveis vão responder em liberdade. Eles vão responder por um crime que está previsto numa lei específica, que é a Lei 8.176, de comercialização, de estocagem, enfim, de produtos derivados de petróleo, e que pode chegar a uma pena de cinco anos. No mês passado, uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas depois da explosão de um botijão de gás em uma casa no setor Nova Suíça, mesmo bairro onde funcionava um dos depósitos alvos da operação. Nós vamos ver se esse botijão foi comprado nesse local. E aí, como eu falei, a gente precisa esperar também o laudo da perícia para ver se os botijões que estão sendo vendidos lá no estabelecimento estão de acordo, se o gás está de acordo com o que é prescrito pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. E aí, como eu falei, a gente precisa passar também? Obrigado.